Por que nós imigramos? Como foi a adaptação da minha escola? O item agora é saudade. Moramos onde planejamos? O que aprendemos? Nós acostumamos com a cultura portuguesa? Como ficou a nossa vida social aqui em Portugal? Valeu a pena? Olá, meu futuro vizinho e minha futura vizinha. Seja muito bem-vindo ao canal do Cabeludo em Portugal. Eu sou Henrique Uchoa. Eu sou a Thay Uchoa. Eu sou a Henrique. Vocês viram aí, já na introdução, os vários lugares que nós vamos passar aqui por Portimão para mostrar uma série de lugares lindos e falar sobre esses itens todos em comemoração, vamos dizer assim, aos cinco anos que nós estamos morando legalmente aqui em Portugal. E contar as nossas experiências desses cinco anos que podem ajudar muito no teu projeto de passeio aqui ou mesmo de vir morar em Portugal. Não é isso, Thay? E esses cinco anos dá direito ao quê, amor? Esse cinco anos vai dar direito a pedir a nacionalidade portuguesa e entraremos com ela com certeza. E para você que não é inscrito, já se inscreva no canal para ajudar a compartilhar este vídeo para que as pessoas que queiram vir morar ou mesmo a passeio queiram conhecer, né amor? Já alguma pesquisa aí para o futuro ou que está próximo. Então ative o sininho, já se inscreva, já deixa aquele like para contribuir para que o YouTube entenda que este vídeo é interessante para as outras pessoas que nem interesse pelo Algarve, por Portimão. É o que a gente mostra aqui no nosso canal. Não é mesmo? É isso. Então vamos lá ao nosso primeiro item. Eu estou aqui no Miradouro entre a Praia da Rocha e a Praia dos Três Castelos. A Praia da Rocha, que é a praia mais badalada aqui de Portimão. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar por que nós imigramos. A questão de por que nós imigramos é um conjunto de fatores. Tudo estava levando a esse ponto. Eu sabia que ia me aposentar em 2018. Então em 2015 nós já começamos a nos planejar. Olha, sabe que vai se aposentar. Eu morava num imóvel funcional. Eu me aposentei pela Força Aérea, num imóvel funcional. Eu ia ter que sair de lá. Sair de lá, por que não imigrar? Quem conhece a história mais tempo aí sabe, já falamos algumas vezes. Tentamos ver várias possibilidades. E a possibilidade que ficou mais evidente para a gente, talvez dentro de um contexto geral, Portugal. Mas por que sair do Brasil? Sair do Brasil porque com o que nós tínhamos lá, não íamos conseguir, pelas nossas pesquisas, dar a mesma educação que nós damos para a nossa filha. A questão da segurança que estava, de uma certa forma, muito insuportável. As pessoas banalizam muito a violência. Ah, só fui assaltado. Não, só arrombaram meu carro uma vez, quebraram o vidro. Ah, fizeram somente isso. Só levaram um celular. Só, só. Esse só é a banalização da violência que nos incomodava. E nos incomoda muito até hoje, né? Essa questão de que só isso, só aquilo. Nós pensamos violência, a questão da educação, a questão de uma qualidade de vida que nós temos aqui, que talvez não conseguíssemos lá. A TAI, piloto de avião, eu da Força Aérea, aposentado. Nós íamos ter que fazer um malabarismo para ter uma mesma condição ou próxima em algumas coisas. Porque educação, você consegue até pagar bem e ter uma boa educação. Mas a segurança, ou viver numa gaiola de ouro, ou ter carro com carros blindados, e talvez para nós chegarmos a esse patamar, de ter esses bens que proporcionassem essa segurança, não ia ser legal. Aí muitos vão falar para a gente, que é para não ficar muito longo, dizendo que mas no Brasil você encontra muitas coisas desse tipo, num lugar seguro. Eu só vou falar para vocês alguns pontos, e você me diz aí no comentário que cidade é essa, que com 60 mil habitantes, tem 8 salas de cinemas, um teatro, 2 hospitais particulares, um hospital público, mais de 11 grandes supermercados que ficam abertos o ano todo, lojas de departamento, shopping e uma escola pública integral com um ensino de qualidade. Se você me mostrar, ah, casas de muro baixo e não precisa pagar seguro contra roubo de carro. Se você tiver uma cidade dessa que reúna isso, tem que reunir essas condições. Pode ser de mil habitantes, 2 mil habitantes, o que você achar aí? Você me fala, e aí a gente vai começar a pensar em olhar e dizer para o outro, não existe no Brasil, apesar de que nós não vamos voltar. Então, é pegar a cidadania e continuar aqui por enquanto. Então, por que nós viemos? Vários motivos. Eu elenquei alguns aí, mas tem muitos outros que você vai juntando e monta um conjunto de motivos por que migrar. Bem, eu trouxe vocês na Marina de Portimão. Vamos conversar um pouquinho enquanto vocês apreciam a paisagem. Como é que foi a adaptação da M na escola? Os papais e mamães que acompanham a gente, tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram. Afinal, para quem não segue a gente, sugiro que sigam lá, Cabeluna em Portugal, para continuar acompanhando o nosso dia a dia. A gente dá várias informações lá que a gente não consegue trazer aqui de imediato para vocês. Mas vamos lá. A preocupação qual é? Os filhos. Se se adaptaram bem na escola, se vão ser bem-se recebidos, se teve algum tipo de diferença entre várias outras situações. Bem, mas eu vou contar para vocês de uma forma resumida, para não ficar muito prolongado esse vídeo, como foi a adaptação da M na escola. Vou contar a nossa experiência, tá bem? E daqui a pouquinho, a M vai entrar em cena, que ela vai contar com mais propriedade do que eu, como foi a adaptação dela. Ela já tem novinhinho, já sabe se expressar muito bem e vai falar bem direitinho para vocês. Bem, vamos lá. Só voltando lá no Brasil, como é que era lá, eu vou contar como é que é aqui, tá bem? Lá no Brasil, a Amy estudava fazer jardim de infância, ela tinha três aninhos, fazia jardim de infância e estudava uma escolinha particular de bairro, perto de casa, tá? A gente mora na Vila Militar, era tudo ali muito pertinho. E o horário dela era de 8h ao meio-dia, então sempre almoçava em casa, era rapidinho. O tipo de ensino lá, ela já meio que começava a aprender, já tinha, já ia sendo alfabetizada, né? Os papais e mamães no Brasil sabem o que eu tô falando, que eu já vou contar aqui, tem essa diferença aqui, que foi o que mais nos impactou, né? Foi um estranhamento, tá bem? Já falo mais pra vocês. O que mais? Bem, a Amy veio com quatro aninhos, aqui ela já entrou no jardim de infância. O jardim de infância aqui é dos três aos cinco anos de idade. Seis anos de idade eles já são obrigados a ir para o primeiro ano, certo? Bem, aqui ela veio para o sistema de ensino público, tá? Foi para o jardim de infância público. A gente tem um vídeo completo mostrando toda a infraestrutura, eu mostro valores que eu pagava da extensão dela, que eu já explico para vocês. Tem um vídeo completo falando tudo sobre jardim de infância, como é bem específico esse vídeo. Pois bem, o horário do jardim de infância aqui, ele era das nove da manhã às 17h da tarde. Se ela quisesse, se a gente precisasse trabalhar fora e tudo mais, eu podia prolongar até as 19h, pagar valorzinho aí que eu não estou lembrando exatamente, tem neste vídeo que eu mencionei para vocês. Pois bem, aqui a Amy almoçava na escola, ela passa o dia inteiro na escola, faz o lanchinho e tudo mais. Mas qual foi o nosso estranhamento, vamos dizer assim, que aqui elas não ficam estudando, alfabetizando e tudo mais? E outro, a idade das crianças, as crianças são todas misturadas, dos 3 aos 5 anos de idade. Ou seja, não são só crianças de 3, de 4, de 5, como é no Brasil, que é bem definidinho as séries. Então, jardim 1, jardim 2, maternal, até essas coisas assim que eu já até nem lembro mais exatamente como é que é. E aqui não, mas como eles têm essa dinâmica de que o menor aprende com o maior, e o maior meio que vai tendo uma responsabilidade de cuidar do menor. Então, é uma troca de ensinamentos ali. E outra, eles vão aprendendo de uma forma bem lúdica, sabe? Eles querendo ou não estão aprendendo, vão aprendendo as vogais, mas eles mais aprendem brincando que outra coisa. É uma delícia, tanto que a Amy chegou a pedir para ficar no horário estendido. A gente, na época, não tinha necessidade, porque a gente trabalhava só em casa, e não tinha necessidade. Ela falou, não, mamãe, eu quero ficar mais com os meus amigos para brincar, porque ela brincava na escola. Como até hoje, a Amy brinca na escola. Até em casa, acabou a brincadeira, né? Tem as missões de casa, as tarefas de casa. Então, assim, a gente teve esse treinamento dessa diferença de ensino, mas hoje em dia não. Naquela época, a gente entendeu perfeitamente e superfuncionou quando ela entrou no primeiro ano. Gente, assim, deu um salto no ensino dela. A mina aprendeu a ler rapidamente, do dia para a noite. A gente achou incrível. Hoje em dia ela já está indo para o quarto ano, já faz contas. Então, assim, é um método que eles têm que é fantástico. É fantástico. A gente super se adaptou. A adaptação da Amy, que a gente pode falar para vocês, depois ela vai contar um pouco, foi sensacional. Nunca fomos buscar a Amy na escola para almoçar. Nunca levamos a comidinha dela lá. Não, a gente quis. Ela foi para a guerra, né? Foi para a guerra. As três escolas que a Amy passou, nossa, sem questionamentos, não temos o que falar. Sempre almoçou na escola, todos os professores. Nunca tivemos problema com ela. Estou contando a nossa experiência, da nossa filhinha, tá bem? Que é o nosso canal, Nossa Vida de Imigrante. Agora eu vou chamar a Amy para contar para vocês como é que foi a adaptação dela na escola. Vem cá, filha. Sim, filha. Conta aqui para o pessoal. Tu gosta da escola? Sempre gostaste da escola? Teve algum dia que teve algum probleminha na escola? Fala aqui para o pessoal. Sempre gostei da escola. O que mais tu gostas da escola? Hum... De gostar, eu gostei de tudo, né? Do almoço? Gostas do almoço da escola? Sim. A sopinha? Sim. A comidinha? Sim. Conta para o pessoal como é que é normalmente a comidinha. A gente vai ao refeitório, aí tem um lugar onde a gente mete os tabuleiros, aí quando chega a nossa vez da turma, que é várias turmas, a gente tem que ir buscar o tabuleiro, vamos até um canto que dão um prato, a sopa e a fruta. Tu come tudo? Sim. Sempre comeu tudo? Ou tem alguma comidinha que tu não gosta? Só teve uma vez que eu não gostei de uma comida, mas ela nunca mais esteve na escola. Que bom, né? Que bom. Então tu fizeste alguma reclamação lá, que aí eles, ah, tiraram, hum, tirou do cardápio aqui. Não. E os professores? Gostaste do... Lembra da professora Anabella lá no jardim de infância? Sim. Gostava dela? Sim. E aí, e aqui nessa escolinha agora, no Pontal? Também gosto da minha professora. E os coleguinhas? Também. Sempre te receberam bem? Sim. Quando tu entraste na escola, teve alguma coleguinha assim que te pegou pra te apresentar à escola? Vamos lá que eu vou te apresentar. Todo mundo, a turma inteira fica louquinho quando chega alguém novo. Sério? Sim. E o que eles querem fazer com esse colega novo? Eles adoram ficar sempre grudados nele, nunca largar. Quer apresentar à escola, essas coisas? Sim. E é muito grande a tua escola? Tem espaço pra brincar, pra correr lá? É enorme. É enorme? Parece uma faculdade, né? Então, quer dizer que foi legal a recepção, te receberam bem, tu nunca tivesse problema? Sim, nunca tive problemas. E teve vontade de mudar de escola, de conhecer outra escola? Não. Não? Essa tá boa? Sim. Quer deixar um recadinho algum pros amiguinhos que vêm do Brasil pra cá? Quer falar alguma coisa pra eles? Que eu recomendo a escola do Pontal. Que recomendo a escola do Pontal. Muito bem. Mas vem cá, me conta o seguinte, na sala de aula tem muitas coisas assim pra vocês trabalharem, pra vocês fazerem lá com a professora? Sim. Lá é muito grande, tem um quadro que lá é um projetor, que a gente vê, às vezes, vídeo manual, quando a professora nos ajuda. Como é que é o nome daqui? Te chama Lousa Interativa, né? É, é quadro interativo. Quadro interativo. O que que faz esse quadro interativo? É, no computador, tipo, tem um projetor e que quando a professora quer nos mostrar fotos, pesquisas, aí ela mete, liga o projetor e nós vemos a imagem, o manual que nós estamos trabalhando. E o trabalho, o dever de casa, né? Quando a professora passa, você faz como? Eles te ajudam lá na escola? Como é que é? Como eu tenho ATL, que eles ajudam a fazer os TPCs, a gente ficando lá mais tempo, o ATL, ele nos ajuda, se a gente tiver alguma dúvida no TPC a fazer, aí eles nos ajudam. O ATL, pra quem não sabe, são atividades livres, então tem um horário estendido na escola, que a gente paga um pouquinho a mais, se eu não estou errando, são 30 euros que eu pago por mês pra ela ficar lá, por opção dela também quis ficar, porque eles fazem o TPC, que é o que ela falou, que é o trabalho para casa, ela faz na escola com o auxílio lá dos auxiliares, eles auxiliam a fazer o deverzinho e depois fazem outras brincadeiras, outras atividades, não é isso? Quando dá tempo faz outras atividades? Quando a gente não recebe TPC, a gente no recreio podemos fazer o que quiser, brincar, mas nas terça-feiras a patinagem e nas sextas temos dança. Pessoal? Então tem várias atividades, aprende, brinca, não é isso? Uhum. O que mais que você conta da escola pro pessoal? Que havia um parquinho, há um parquinho lá de terra, que é onde tem mesas e fizemos um concurso para decidir o nome, só que aí que tipo, houve três nomes que venceram, só que ninguém chama pelo nome, todo mundo chama pelo parquinho de terra mesmo. O parque de terra. Quantos intervalos, quantos recreios tens? Sem contar o de manhã, quando a gente chega tem o da manhã, o do almoço e o da tarde. Hum, eu gosto de todos, você dá tempo de brincar? O que mais tempo tem é o do almoço. O do almoço? O que que tu costuma fazer nesse tempo aí do almoço? Ah, brinco de várias coisas com meus amigos, desconde-esconde, pega-pega, várias coisas. Ainda faz umas pulseirinhas lá? Dá tempo de fazer umas pulseirinhas? Ah, nas pulseirinhas é das férias esportivas, né? É, lá dá pra fazer. Tá bem. Bem, pras mamães, papais, o que que vocês acharam? Comentem aqui pra gente. Deixem mais dúvidas, se vocês querem saber, que a gente responde aí nos comentários sobre... Que a Amy vai responder. Que a Amy, deixem que a Amy vai responder pra vocês. Não é isso, filha? Sim. Tá bem? Fala pro pessoal, mandem perguntas pra mim. Mandem perguntas pra mim. Muito bem, vamos para o próximo item. A saudade que é um item que por várias e várias vezes eu já vi relatos, né? De pessoas que retornam. Retornam por causa da falta de um preparo psicológico ou até mesmo a chava que tinha, porque são coisas que você não consegue prever que vai ter essa saudade tão intensa. Então até isso tem que ser um preparo bem feito. Graças a Deus, eu, a Thay, a Amy, nós não tivemos nenhum problema nesse sentido. Você vai passar por problemas aqui? Vai. Ente querido que você perde no Brasil e você não pode ir, abraçar os que ficaram. Não é o ente querido que tá ali, né? Inanimado. Mais um parente pra você dar um conforto. A Thay teve o pai doente internado naquela época da pandemia dez dias. Era um sofrimento todos os dias pra saber se melhorava, se não melhorava. Dar um apoio à mãe, às irmãs. Então essa saudade, ela é muito forte. Você tem que saber dominar isso muito bem. Tem que saber conduzir essas situações que elas vão bater com muita força. Outra questão de saudade é que eu não faço concurso, gente, de forma alguma. E eu fico muito chateado quando às vezes vem com comentários tipo Ah, não, aqui é melhor do que ali. Não, eu não faço concurso de beleza, não faço concurso de gastronomia. São coisas distintas. Nós, no Brasil, temos só de peixes na região amazônica. São 200 peixes. Eu já tive comentário. Ah, aqui nós temos os melhores peixes do mundo. Talvez. Geralmente quem faz uns comentários mais bairristas é quem não conhece nenhum outro lugar, né? Quem tá limitado, nunca saiu. Eu conheci até no Brasil mesmo, amigos meus, que nunca tinham saído do Rio de Janeiro pra ir pra Cabo Frio. Só foi pra Belém porque a Força Aérea levou. Então são coisas assim muito complicadas de a gente fazer esse tipo de concurso de beleza, de lugares, de comida. Mas dá saudade da comida. Eu fui... Morei 50 anos no lugar. Tive aquela cultura alimentar. Isso aí é muito impactante. É a mesma coisa. Agora que em 5 anos eu mudei totalmente a minha cultura alimentar, não tem como. Nós introduzimos muitas coisas daqui na nossa alimentação. Até por questões diversas. Porque no Brasil eu talvez comesse carne vermelha durante uns 15 dias, durante um ano. E aqui não chega isso. Porco, talvez eu comesse duas ou três vezes por mês. Não é o ano, é o mês. Aqui três vezes ao mês. O porco lá, três vezes. Aqui eu acho que são uns 10, 15, sei lá o quê. Então tem lugar que come grilo. E nós, eu lá em casa, Thay e a Amy, não nos acostumamos a comer coelho. Porque isso não foi introduzido na nossa cultura. Fígado de porco. Aqui o fígado que você encontra no supermercado é de porco. Então não há como fazer essas coisas. Então dá saudade da cultura alimentar, das vários pratos que nós temos naquele país enorme. E aqui tem velhíssimas comidas que também já conseguimos incorporar na nossa alimentação. Vários pratos de peixe, a feijoada transmontana. É uma infinidade de comidas que nós gostamos bastante. Eu, principalmente, dos frutos do mar. E praias. Praias, sim. As praias é que são belíssimas. Moram numa das melhores regiões de Portugal. Ou é a melhor região de Portugal, mas a melhor da Europa. Portugal, com certeza, para mim, é melhor. Com praias belíssimas, com muitas coisas para fazer. Mas nem por isso eu posso dizer que o Brasil tem praias piores ou melhores do que aqui. Não tem esse tipo de concurso. Eu queria. Ainda vou inventar. Anotem. Esse vídeo vai ficar guardado. Como a tecnologia está avançando cada vez mais, nós vamos ter condições de fazer um transporte rápido daqui para o Brasil em duas horas, passar um dia lá, comer, tomar um banho naquela água quentinha dos mares da Bahia, de Morro de São Paulo, Maceió, Recife e voltar para cá no final de tarde. Se Deus quiser, nos próximos cinco anos. Espero que sim. Então, saudades. Se prepare para ela em todos os sentidos. Porque eu já vi gente voltando, inclusive, por causa da comida. AERÓDROMO DE PORTIMÃO Bem, nós trouxemos vocês aqui no aeródromo de Portimão. Sim, para quem não sabe, Portimão tem um aeródromo. Por que eu falo aeródromo? Porque aqui eles se referem como aeródromo. Rapidinho. A aeródromo do Brasil, ele é um aeroporto com menos estrutura para receber os passageiros. Não tem facilidade. Mas isso aqui, para eu como piloto, para o Henrique, que é da aviação, a gente considera isso aqui como se fosse um aeroporto lá no Brasil. Mas olha só. Dos 16 municípios que tem no Algarve, somente Faro e Portimão tem. Fantástico. E ainda temos empresas de paraquidismo. Se quiser fazer um salto de paraquidismo, é só procurar aqui. Joga aí no Google. É aeródromo de Portimão. Você vai encontrar algumas opções de empresas que prestam esse serviço. Maravilhoso, né? Eu estou querendo aí fazer esse salto. Quem sabe saia um vídeo aí. Aqui em Portimão também, temos ligação para Cascais, que dura cerca de 30 minutos. A passagem está em média aí uns 50 euros. Temos também essa facilidade para quem mora aqui em Portimão. Muito interessante, não é mesmo? Então, olha só. Porque eu contei toda essa história. Eu, para quem não acompanha lá atrás, eu sou piloto de avião. O Henrique é reformado da Força Aérea. Então, temos tudo a ver com aviação. Quisemos apresentar para vocês esse espaço aqui, para quem não conhece. E olha só. Por que a gente veio para a Algarve? Será que a gente sempre quis morar aqui na Algarve? Nós moramos por dois anos e meio em Viseu, lá para o norte do Algarve. Norte de Portugal. E agora, dois anos e meio aqui no Algarve. Mas a gente mora onde a gente planejou. Deu certo planejamento de vocês, porque a gente fala isso. Desde o Brasil, o nosso sonho era sim morar aqui no Algarve. Só que assim, a gente não pensava que era acessível para a gente, moradia e tudo mais. Só quando a gente chegou aqui, depois da nossa vivência em Viseu, que a gente descobriu que sim, era possível. Não é algo tão caro assim, a moradia, o custo de vida aqui em Portugal. Eles girem quase que o mesmo, né? De norte a sul. A gente pode falar isso porque a gente já viveu lá e a gente vive aqui. Então, a gente tem esse comparativo. E pronto, quando a gente teve uma oportunidade de arrendamento aqui no Algarve, o Henrique não pensou duas vezes. Falou, amor, eu encontrei uma oportunidade. Vamos para o Algarve. Por quê? Eu como piloto de avião, entrando novo no mercado, poderia entrar em qualquer empresa que foi me jogar para a mesma empresa que fosse um clima não tão frio, não tão frio, não tão quente, né? Então, não ia ter uma praia, que ele como aposentado o sonho dele era morar em praia, sempre morou próximo de praias. E ele falou assim, ah... Aí eu falei, encontrou? Então tá bom. Arrumamos nossas malas, viemos com a nossa vida para o Algarve. Chegamos e a gente mora aonde nós planejamos. Desde lá do Brasil. Mas assim, com a nossa vivência aqui, a gente descobriu, foi aprendendo e a gente mora aonde a gente planejou, sim. E então, vou deixar vocês com essa bela imagem de mais um avião que tá decolando. Então, aqui na freguesia de Alvô, que é uma vila de pescadores maravilhosa, temos vários vídeos aí no canal falando sobre essa vila, que tem vários restaurantes, bares, lugares maravilhosos para você aproveitar a noite, a tarde. É muito gostoso. Vamos falar sobre o que aprendemos aqui nesses cinco anos. Foram várias coisas. Desde as mais simples, que parece uma coisa básica que deveria já estar com a gente, que é que o bom dia começa qualquer frase. Vimos, inclusive, portugueses, entre portugueses, jovens com pessoas mais idosas, a falarem de uma forma até incisiva que o que é o bom dia. Nós temos o costume aí no Brasil do por favor, né? Por favor, com licença. Não, não adianta esse por favor, esse com licença. É bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendemos essa questão. Também aprendi bem que a diferença das quatro estações são bem emblemáticas, são bem separadas e, com isso, faz com que nós tenhamos que aproveitar muito, mas aproveitar muito o verão, como nós estamos agora. Nós estamos no pico do verão, estamos no mês de agosto, onde a Europa inteira se mobiliza, não só Portugal, para aproveitar esses dias de verão intenso, porque vai vir o inverno e o inverno tem um friozinho mais intenso do que a gente está acostumado e os países do norte da Europa, pior ainda, com neve, etc. Então, são quatro estações bem definidas. Aprendi a separar bem o lixo, que é diferente aí do Brasil, onde você deixa o seu lixo nas portas de casa. Cada um deixa na sua porta, né? Cada um tem sua lixeira, não. Aqui são pontos onde você tem que ir se deslocar até ele, mas é bem tranquilo, porque tem muitas coisas espalhadas. Então, a gente separa bem o lixo. O lixo orgânico, o plástico, o vidro, o papelão. Então, você consegue... Já em casa, criamos esse hábito de separar. Outra coisa é... Passei a me incomodar mais com a fala alta, sabe? Cinco anos, nunca ninguém bateu na nossa porta. Aliás, bateu sim. Quando a Thay deixou o freio de mão mal puxado do carro, o nosso carro de madrugada foi bater lá do outro lado da rua. E a polícia bateu lá, porque nunca foram falar e reclamar de som alto, de algum tipo de barulho. Até quando nós fizemos um aniversário e avisamos ao vizinho, o vizinho, opa, isso não tem problema, tem que ser. Eu digo, não, mas vai ter criança. As crianças são assim mesmo. Então, quando você tem uma cordialidade com os vizinhos, os vizinhos são cordiais com você. Então, nunca tivemos nenhum problema quanto a isso. Fala baixa. Eu confesso que lá no Brasil eu tinha minha musiquinha na hora do almoço, botava no sonzinho, cantava. Coisa que aqui estou mais comedido. Então, aprendemos bastante coisas sobre o geral. Aprendemos que o brasileiro justifica o não, e aqui não justifica o não. Não que isso seja uma coisa boa ou coisa ruim, tá? Eu gosto mais do que quando justifica, porque se torna uma forma mais carinhosa. Mas aprendemos que existem outras formas de dizer não, sem ser, não, olha só, veja bem, desculpa, não. É não. E pronto. E aprendemos isso também, às vezes até na porrada. Mas fica a dica para vocês. Ainda na zona ribeirinha de Alvor, continuando com essa bela imagem. Só que aqui a gente está onde os barcos vão, descem aqui, olha, para poder navegar. Vamos lá. Será que a gente se acostumou com a cultura portuguesa? A nossa família se adaptou? Ouve músicas portuguesas? Gosta das festas portuguesas? Será? Bem, a gente tem até um vídeo de um festival que a gente está muito ansioso esperando este ano. A gente está com muita expectativa, né? Porque foi tão bom, mas tão bom, que a gente quer repetir novamente. É o Festival do Berbigão. Nós temos um vídeo aqui no canal falando, acho que foi um dos dias que a gente mais se divertiu aqui em Portugal. Foi neste festival, que é um festival português. Gente, é fantástico. Foi fantástico. Tem aí o vídeo, vocês estão lá para ver a gente se divertindo. Música Olha só, se a gente se acostumou com a cultura portuguesa, o que acontece? Lá em casa a gente tem o costume de assistir, por exemplo, o The Voice Portugal. A gente, a Amy até acabou conhecendo as cantoras, é muito fã da Bárbara Tinoco. Eu gosto muito do Diogo Pissarra, David Carreira. A gente tem uma lista de cantores portugueses que a gente gosta muito. A gente vai nos shows, quando a gente consegue oportunidade para ir. A gente vai nos shows, gosta das músicas. E a gente, eu costumo brincar lá em casa, que os portugueses estão falando até melhor. Mas sabe por que, logo que a gente chega aqui, a gente não consegue entender muito bem. Porque nós, brasileiros, não consumimos tanto a cultura portuguesa quanto os portugueses consomem. Eles assistem novela. Então, assim, acaba que eles entendem mais o nosso sotaque do que o sotaque deles. E lá em casa, a gente assiste o jornal, assiste o The Voice Portugal. A gente está sempre antenado nas notícias daqui, porque a gente vive aqui. Então, a gente procura viver a cultura local. A gente procura ir nos festivais que acontecem aqui, que não são poucos. No verão, então, falta tempo para a gente estar passeando nos festivais. A gente tem que ver a agenda nossa, o que se encaixa. Porque a gente quer ir onde tem fado, onde tem o Modo e Moda, que é um trio de sanfoneiros. Que a gente foi no festival em São Marcos, que foi fantástico, fantástico. Assim, a gente se arrepiava, era coisa mais linda. Então, sim, nos acostumamos muito com a cultura portuguesa e queremos estar cada vez mais inserido. A gente procura conhecer a comida local. E por isso que este canal, Cabelo no Portugal, é para a gente mostrar tudo isso que a gente vive, que a gente consome, essa beleza que é a cultura portuguesa, compartilhar para vocês que estão sempre assistindo a gente aqui. Estamos aqui na Praia de Alvô, a belíssima Praia de Alvô, que é enorme. É uma praia muito frequentada agora no verão. Tem uma estrutura muito boa com essas espreguiçadeiras. Tem vários aparatos para brincadeiras. Vocês vão ver ali umas brincadeiras de boias, pedalinhos e etc. Vamos lá para essa questão de como ficou a nossa vida social aqui em Portugal. Primeiro, eu quero pontuar que a pessoa... Eu, particularmente, tive muita quebra nesse processo, né? Porque eu morei no Rio, morei em Maceió, morei em Recife, voltei para o Rio, fui para Maceió. Maceió, voltei para o Rio. Vamos lá do Rio, eu fui para Rodo Cabo, Cabo Frio. Volta para o Rio, depois eu fui morar em Belém. Então, vocês podem ver aí que isso vai quebrando até a questão da amizade. Mas vamos a uma pessoa normal, como a Thay. Nasceu em Belém, viveu em Belém, estudou no mesmo... Morava no mesmo lugar, ficou no mesmo lugar a vida inteira onde nasceu. E isso aí cria uma rede de relacionamento totalmente diferente. Aí a pessoa atravessa o Atlântico, vai para outro país e quer ter a mesma rede de relacionamento que ela tinha lá, a mesma quantidade, a mesma intensidade. Nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer no próprio país, como eu falei. Eu me mudei algumas vezes e essa rede era quebrada. Mas aí, rapidamente, ela era suprida, vamos dizer assim, porque você acaba... Está no trabalho. Eu trabalhei, por último, lá em Belém, na base era de Belém. Salvo engano, eram 700 pessoas. Você, querendo ou não, você acaba criando ali uma afinidade com um, com o outro. Tem as festividades, tem os eventos, tem os clubes e, novamente, você cria aquela rede de relacionamento. Aqui vai ser mais demorado, aqui vai ter um processo um pouquinho mais complicado para isso tudo, mas você consegue. Você consegue. Você consegue fazer todo o processo novamente, você consegue criar novos laços. Por quê? Se você vem trabalhar, você vai ter a mesma coisa de trabalho. Se o seu filho está em idade escolar, conosco aconteceu naturalmente. E, antes, era aniversário de uma criança que ela era convidada, aniversário de outra criança, aniversário dela que convidava. E, com isso, por exemplo, a Thay, hoje, já tem uma série de pais e mães que ela conhece pelo nome, porque já está no segundo, no terceiro aniversário, ou no encontro da escola, algumas coisas, encontro na rua. Aqui é uma cidade de 60 mil habitantes, né? Você acaba encontrando, no dia a dia, essas pessoas, entre os próprios brasileiros. Nós temos amigos e amigos de todas as classes sociais brasileiras aqui. Que fazem beat tennis, que saímos para fazer algum tipo de evento como Rota do Petisco, que fazem academia juntos, que chamam para uma interação social num final de semana. E isso tudo vem agregando. Mas não queira, em cinco meses, chorando já lá no travesseiro, ai, não tem ninguém. Você tem a mesma rede de relacionamento que, em lugar algum, você vai conseguir isso. Seja onde for, dentro do próprio Brasil ou aqui. Então, para a gente, tem sido um processo cada vez melhor. Essa rede de relacionamento, rede de apoio. A criança dorme na casa de uma amiguinha porque a amiguinha pediu. A amiguinha dorme lá em casa porque a mãe também pediu. Ou por nada, porque elas querem ficar juntas. Porque agora, nas férias, depois que passaram as férias esportivas, que são seis semanas aqui onde elas têm atividade, vamos ficar aí com cerca de 40 dias sem atividade alguma. Então, temos que criar algumas coisas para que elas possam se movimentar. E dormir na casa de amiguinho ou a do amiguinho, dormir na casa do outro é o que mais eles querem. Então, pense um pouquinho, tranquilize. É você e sua família, primeiro. Essa é a sua rede de relacionamento. Aos poucos, o restante vai sendo construído. É só você ter a mente positiva, foco e fé. Por essas e outras coisas mais que aconteceram conosco nesses cinco anos, é a pergunta que mais nos fazem. Valeu a pena largar uma série de coisas? Trocar experiências, trocar tudo que nós tínhamos lá. Uma zona de conforto. A rede de apoio. A rede de apoio. Os amigos. A comida que vocês estão acostumados a vida inteira. Era uma zona de conforto muito grande, com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Porque nós vivíamos numa zona de conforto, era muito mais fácil ficar lá. Difícil é emigrar. Mas difícil é emigrar para quem não tem um propósito de emigrar. Porque emigrar não é... Eu quero mudar de país, eu quero mudar de áreas. Tem uma série de processos por tudo isso, né, Thay? Sim. Tem gente que fala assim... Nossa, Thay, eu já ouvi assim... Em seguida o nosso aqui com o inicente pessoalmente. Você tem muita coragem de emigrar. E eu brinco o quê? Coragem, ele falou assim? Falou com essas palavras. Ele disse assim... Não, eu brinco. Eu ia ter coragem se eu tivesse ficado lá. Pior, gente. É muita coragem ficar num ambiente onde você não se acha mais pertencente àquele ambiente. Por questões externas. Não é por questões de família. Nossos parentes sempre vão ser nossos parentes. Por eles, nós ficaríamos lá. Lógico. Mas é por questões externas, né, Thay? Sim. Por questões externas, por... Pelos outros, né? Mas como a gente fala, é sempre nós três. A gente tá vivendo nós três. Ah, estão sem rede de apoio. Beleza. A gente tá conversando de novo nós três, como a gente fala. Se a gente migrasse dentro do Brasil, ia ser nós três. Mesma coisa. O Brasil, vocês sabem, é muito grande. Nós tivemos hoje num evento onde tínhamos ali pra mais de 20 pessoas e uma rede de apoio, vamos dizer assim. Um evento com muitos amigos. Isso acontece naturalmente. Quando você tá no mesmo lugar, seja onde for, dentro do Brasil ou fora do Brasil, ou na mesma cidade. Cidade grande, por exemplo. Você mora no Rio de Janeiro, em Santa Cruz e muda pra Copacabana. Mudou completamente. Vai fazer novos amigos, vai começar tudo. Vai fazer uma nova adaptação, mesmo sendo do mesmo país. Sendo da mesma cidade, né? Então, valeu. Pra mim, valeu muito a pena estar valendo e quero que continue aí por anos e anos valendo a pena. E se Deus quiser, em breve, também, desfrutando de ser um cidadão europeu, de ser um cidadão português. E pra você? Valeu a pena? Sim. Quem sabe como é que era lá? Eu, hein? Nem lembro. Pra dizer, vale a pena no Brasil ou vale aqui? Como é que é? Como é que você tem essa percepção? Ah, eu gostava do Brasil e gostaria. É? E o que você mais gostava do Brasil? Açaí. Açaí, gente. Açaí, eu também. Se me perguntarem rápido, o que mais gostava do Brasil é açaí? E o que mais você gosta daqui? Daqui? Tudo. Tudo? Então tá pronto. Então, valeu a pena. Essa nossa mensagem valeu a pena. Continua valendo a pena. Então, o que vocês acharam? Comentem aqui pra gente. Mandem mais dúvidas sobre a nossa experiência. O que vocês querem mais saber sobre a nossa experiência? O que vocês acham que falta a gente pontuar? Quais as curiosidades? Deixem aquele like pra ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é importante para outras pessoas que possam conhecer mais Portimão. Porque a gente queria compartilhar a nossa história e apresentar a beleza que é essa cidade, Portimão. 5 anos e que venham mais 50 pela frente. E agora, em breve, vamos dar entrada e que saia daqui... Dizem que tá demorando de 8 a 12 meses a nacionalidade portuguesa pra ficarmos aqui legal. Mas ainda legalmente, por mais uns 50 anos, pelo menos, se Papai do Céu me der mais isso de vida. É isso? É isso, filha. Então? Deixa o like. Se inscreva. Curta. E... Tchau, tchau!